Vocês sabem qual é que é a pior parte do verão? Sabem? É contá-la com o louro desgraçado e um gajo prefere estar nu. Mas pronto, eu não estou para aqui falar de verões nem nada disso. Hoje venho falar e outra vez chumei lá isto minhas donadas, apareci durante beta tempo mas um gajo lembra-se de fazer certas cenas e que um gajo também já é preguiçoso na natureza fica ainda mais difícil. Portanto, o vídeo de hoje se calhar vocês nem leem os títulos é Sexualidades em mídias Muitos de vocês se calhar se calhar estão ao par muitos de vocês que conhecem a merda que a Netflix mete-se às vezes a fazer e coisas que literalmente aparecem nos nossos jogos sem lógica nenhuma. Vocês não se lembram daquela merda? Na altura... na altura não eu já nem lembro como é que aquilo foi. Diz-lhe há 5 anos ou há 4 Enquanto a puta da Blizzard lembrou-se em tornar-lhe um Soldier 76 gay Há muitos não fizeram calço Outros fizeram uma festa como aquilo que tivesse sido na segunda vinda de Jus Outros, para não variar, ficam chateados Só que a minha pergunta é esta O que é que lhes levou a fazer isto? Não sei Não faço a melhor ideia E não quero saber Afeta-me a mim? Interessou? Não Eu para acaso acho que ainda me ri naquilo Faz sentido? Não sei E agora Já não jogo Overwatch há uma parrada de anos Portanto para mim já é cagatinho daquilo Mas é daqueles tipos de casos em que as vezes um game começa-se a questionar Ok nós temos um personagem estabelecido há mais de 50 anos O que é que nós podemos fazer mais? Vamos retornar aquele gajo gay Foda-se Epá que aquilo para mim vem do nada Já na altura a malta já sabia que a terceira era virada de uma era virada Toda a gente sabia que é que a geral Por causa de umas desenhadas que aquilo tinha para ali E merdas assim esquisitas Epá até aí acho que a malta se calhar não vira muito Também não diz muito caso Outro Para mim acho que o pior dos casos é quando já tens um personagem já estabelecido e ao fim de 50 anos é que lembra-se Este personagem era bi, é trans, é o caralho Não interessa Epá Sempre a fazer um personagem desses Façam do inicio Não agarrem naquela merda e meterem lá uma tabela ali no gajo a dizer que o gajo agora é isto Está bem? Isto é uma coisa Ok eu acho Estou um bocado à doa que eu já nem sei o que é que estou para aqui a falar Que é exatamente isto São coisas que as vezes um gajo fica na dúvida do que é que eles levou eles a fazer aquilo aquilo foi para fazer o quê? O que é que aquela merda foi? Se tivessem feito aquilo ao fim de um ano e quando o Overwatch ainda era popular se calhar na altura de que nos fizeram isto também era mas eu não me recordo já Epá Epá Outra coisa Para mim se calhar é menos chato ou é quando dão-te a possibilidade de escolheres a orientação a sexualidade do teu personagem Muitos de vocês se calhar sabem de alguns jogos eu para cá só o conheço um dois um ou dois um deles sendo o Mass Effect onde literalmente o nosso Captain Shepard seja ele um gajo ou gaja pode ser gay ou lésbica com o segundo das nossas escolhas porque nós temos que interpretar estamos a interpretar com o personagem e nós temos que ter escolha sobre a sexualidade dele portanto acho que até aí acho que ninguém se queixa um gajo chico é chateado Epá só tenho uma coisa a dizer atire-te a varanda eu tenho aqui uma eu devo até vir-me sem andar atire-se daqui porque quem fica e se calhar e quando é que isso saiu? em 2000 e pouco acho que isso por se calhar a malta não vava muito a mal muito a mal ah! tá bom porque como muitos dizem não é forçado tu é que escolhes portanto acho que estás chateado para aqui outro que agora também me lembro é o... qual é que era o nome daquela merda? não não é Last of Us tira-se tira-se cavalo da chuva que eu já não vou falar mais dessa merda o que foi dito está dito e não vou andar mais naquelas merdas qual é que era? Ah! o Last of Strange exatamente vem cá a nossa personagem não me lembro o nome dela acho que se calhar muitos se calhar sabem acho que é não não peraí pronto uma das personagonistas aquela que nós usamos sempre acho que também tem uma escolha entre uma gaja acho que é a Chloe nós somos a Max isso acho que é isso e um gajo e só tenho uma coisa a dizer neste jogo a Chloe já devia ter morrido há mais de 50 anos quem defende aquela gaja é estúpida está bem? a Chloe é um desastre rolante o jogo todo ela sofre um desastre não a defendam por nada e eu sei que isto já vem muito tarde mas não interessa pronto também temos a qualidade de escolha e seguimos com a gaja a gaja é lésbica não a gaja não é lésbica a gaja no ponto de vista geral ela pode ser bi-curious bi-sexual pronto vamos usar palavras que existem eu não vou-vos andar aqui e vim da merda no meu ponto de vista pelo menos a gaja acho que é bissexual se calhar até é lésbica e um bocado virá para o outro lado mas isso são detalhes técnicos que ninguém quer saber dessas pernas outro mas isto já está lá mais ou menos para o feminino mas também é tipo meio questionável que é um que eu estava às um que os gay acho que foi o ano passado onde é aquela merda um vi jogo novo mas não é aquelas merdinhas que jogas longas três horinhas e aquilo só serve para fanservice isto pelo menos é um jogo ainda é pá um bocadinho melhor que ele é só mais textos não tem assim muita visibilidade onde a personagem pelo menos nos comentários na Steam diziam que a gaja era uma coisa e quando eu estava a jogar acho que eu comecei a pensar melhor a ver melhores merdas e comecei a questionar um bocadinho a sexualidade da própria personagem não me interessam eu questiono aquilo que eu quiser faça o que eu quiser porque o mundo real é uma valente caca é uma tristeza sim eu sei estamos aqui a questionar a sexualidade dos personagens que aquilo só o mesmo criador é que sabe o que é que meteu para lá mas também nós também temos o direito de bater se os antigos gregos andavam-se a questionar sobre a vida dos deuses nós também temos o poder também de andar a questionar coisas que nem sequer são verdadeiras ou reais especialmente pelo troll deixe-me aqui a gestão que era tinham-me dito que a gaja era suposto de ser lésbica mas pela história o que me parece foi que a gaja também era tipo virada para os dos lados lá porque ela encontrou pronto um parceiro para a vida que era uma gaja e uma história até bastante fixe é par também fiquem naquela a gaja não me parece está bem que ela a um ponto também diz que satirava a uma se ela também fosse virada de uma vez também fosse também fosse lésbica também satirava para ela mas pronto não sei se ela ficou ou se aquilo vai alternando é consoante que ela apanha mas pô mas já estou a perder um bocadinho de raciocínio já não sei o que é que eu vou para aqui falar mas um gaja está a soar eu nem sequer devia estar vestido eu queria estar numa não posso é cláusulas e merdas assim o que é que eu quero dizer isto no fim que é não forcem as coisas não tornam nenhum personagem gay só mesmo por dizer que sim e não venham dizer-me agora que este personagem que eu conheci há 50 anos atrás olha o gaja afinal era gay porque isto para mim já vem um bocadinho já vem tipo muito depois do tempo para mim já o personagem já está estipulado já está feito já está enquadrado e depois lembra-se olha o personagem é isto é pá feliz mas o que é que vocês querem com essa menina essa menina se calhar nem sequer vai estar a jogar aquela merda se calhar até vem eu é que não sei mas pronto eu que eles querem mas eu que eles não ganham como por exemplo andarem a fazer jogos para minorias ou andarem a insultar os próprios gajos que jogam as merdas não sei porque é que tem muito tanto o continente do bolso mas pronto é pá para quererem olha o personagem é isto o personagem é aquilo é tão giro olha a nossa gogo nós somos a boca que um gajo foi preciso olhar para aquilo até mesmo um gajo foi preciso olhar para aquilo que falamos o que é que vocês querem com essa merda não faz sentido não faz sentido é uma ideia estúpida é parvo é parvo se um gajo tiver a possibilidade de escolha tudo bem ou para mim isso não é moral outra coisa um gajo tiver a desenvolver o personagem e dar-lhe aquela ideia olha somos capazes de fazer isto assim ou então olha o personagem é isto mas não faço com que a sexualidade do personagem seja a personalidade dele é uma merda que a Netflix tem tendências para essa merda porque eles querem merdas assim esquisitas e depois o personagem não sai daquilo o personagem é isto e acabou-se e tal e só a fazer espaço e para acho que não tenho nada para falar isto é só mesmo um desabafo que já estava a ter isto é sabe-me é que é bates na cozinha às 3 da manhã as vezes dá-lhe merda se quem quiser saber o jogo que eu estava aqui a mencionar aqui há bocadinho aqui no este vídeo novo até porreirinho perguntem nos comentários eu deixo umas coisas se não ignorem o que é que eu disse e até o outro não tem outra coisa que eu vou me despedir mesmo e ninguém vai querer ver isto né? então vai gente adeus